E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero em HD. É isso mesmo, já saiu aí, temos disponível gratuitamente. Galera, eu achei especificamente em um local, procurei outros sites em outros aplicativos, mas eu só achei nesse site. Tanto que a thumb aí desse vídeo, pode ver que é em HD mesmo, eu tirei próprio desse vídeo que eu assisti que tá muito interessante. Filme que eu vi nesse site específico que eu vou falar no final do vídeo. Porque antes de mais nada galera, eu peço para vocês aí que é o de paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E se você é inscrito aí já do canal, verifica se o sininho está ativado, porque o YouTube ele dá um bug e as pessoas que são inscritas, o sininho ele desativa automaticamente, não sei por qual motivo. Então verifica aí se o sininho está ativado, se o sininho está ativado, ok, só deixar o like, o comentário e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E lembrando galera, estamos com 39.300 inscritos. Quando bater 40 mil inscritos, eu vou fazer um especial de 40 mil inscritos aqui do canal do Bucky. E fazer uma divulgação em massa de pessoas que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente do conteúdo dela, independente dos inscritos, ela vai ser divulgada. Beleza? Na descrição galera, eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E no Instagram pessoal, abaixo, arroba underline Gleison Rodrigues. Beleza? E abaixo também o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Logo galera, eu vou tirar aí todos os links que eu tenho aí do grupo do WhatsApp aqui nos meus vídeos. Deixar aí grupo privado para inscritos aqui do canal. E falar aí grupo privado, galera, eu tenho aqui também agora a parte de ser membro do canal do Bucky. Você aperta aí, verifica qual plano aí cabe a você e faça parte aí dessa tropa nerd. Beleza? A meta de visualização galera é 5 mil visualizações e de 200 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como a gente sabe aí, o filme de Dragon Ball Super Super Hero saiu nos cinemas aí. Tivemos dublado perfeitamente e também em HD. Eu assisti nos cinemas lá e estava muito, muito perfeito. Estava bem interessante pelo fato aí deles trazerem à tona tanto o Gohan quanto o Piccolo. Mas o filme em si, a base dele é a volta de Gohan. Eu não sei qual parte eles vão entrar aí no caso, na parte canônica de Dragon Ball. Mas esse filme galera, ele é canônico. Ele é basicamente pelo que a gente tem hoje, entre aspas, de animação. É Dragon Ball Super lá do Torneio do Poder. Depois vem aí no caso, é Dragon Ball Super Broly. E depois vem no caso aí, Dragon Ball Super Super Hero. Porque nesse filme, Broly aparece. E já aparece treinando aí no planeta de Bills. Então esse filme, obviamente, sendo canônico, ele é canônico. Ele é depois aí do filme de Dragon Ball Super Broly. Mas assim, no caso, como a gente tem a parte do mangá Saga Moro, a Saga Granola também. Eu não sei em que requisito ele vai estar entrando tanto nesse filme, como o filme de Dragon Ball Super Broly. Mas e a animação? A parte canônica que a gente tem é isso. Dragon Ball Super Torneio do Poder, é Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Hero com a volta aí de Gohan. Beleza? E como eu disse pra vocês galera, no caso eu só achei um local aí pra assistir o filme em HD. Mas só que só tem no momento legendado. Pelas informações que eu recebi, só vai ter aí dublado em HD. Tanto nesse site e em outros aplicativos que eu vou passar agora pra vocês. Só vai ter aí na primeira semana de outubro. Entre o dia 3 e o dia 7. Bucky, como assim? Eu recebi uma informação aí importantíssima sobre isso. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar por último aí o local pra vocês assistirem em HD. Mas só que legendado. Antes eu vou passar pra vocês aí qual local vai ter em HD e dublado entre o dia 3 ao dia 7 de outubro. Então vamos lá. Aplicativos. Temos aí o Better Anime, Cinevision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Romulo Animes e XAnime. E o site é o Better Anime, Lovers Animes e Animes.site. Lembrando galera, se você tentar assistir nesses aplicativos e nesses sites, vai ter o filme, mas vai ter aí com imagem de cinema e legendado. Você tem que assistir entre o dia 3 ao dia 7 de outubro. Tá Bucky, agora eu quero saber o local aí que você assistiu em HD, mas só que legendado. Galera, é bem simples, é só o site SubAnimes. No caso aí você coloca SubAnimes no Google e aparece lá e depois você digita no campo de busca Dragon Ball o filme. Vai aparecer lá e está a imagem perfeita, perfeita em HD, só que está legendado. Quem não curte legendado, que eu acho bem difícil, vai curtir bastante o filme. Então lembrando galera, aí esses sites e aplicativos que eu passei para vocês agora, tem o filme, mas com imagem de cinema e legendado. Entre o dia 3 ao dia 7 de outubro, vai ter nesses sites e aplicativos dublado e em HD. E esse local que eu falei, o SubAnimes, tem o filme em HD, mas só que legendado. E quando aparecer galera, quando eu tiver um exemplo amanhã, já tendo aí dublado em HD, os locais e aplicativos eu vou passar para todos vocês. Porque dá muito trabalho de ficar instalando aplicativos, de ficar procurando em sites. Tanto que eu só achei nesse site aí, em HD, mas só que legendado, que é o SubAnimes. Então basicamente o vídeo é esse galera, espero que vocês aí tenham gostado. Espero que vocês assistam esse filme, porque é muito, muito, muito interessante. Eu assisti também com imagem de cinema antes de assistir no próprio cinema. E eu não gostei muito da animação pelo fato de estar em imagem de cinema. Mas depois que eu vim em HD, aí assisti umas 3, 4 vezes aqui em casa. E eu gostei bastante da animação. Você acaba se acostumando conforme o tempo que você vai assistindo. Se eles vão continuar ou não com esse tipo de animação de Dragon Ball, eu não recomendaria. Eu prefiro a animação antiga que era Dragon Ball Z. Mas se eles continuarem, seria algo aceitável. Beleza então galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí